Os que estão presentes aqui no lado, em Abaú Meu bem, Tchum, Tchum, que já vai embora Vamos, amor! Ouviram brinquirancas, majestássimas Tchum, cante pela própria natureza Espera, esporte, pode não Na saúde, presidente, o negacionismo Luiz Inácio Lula da Silva Defendo o Estado laico O Estado não tem que ter religião Todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado Mas também quero dizer As igrejas não têm que ter partido político Porque as igrejas têm que cuidar da fé Porque normalmente Normalmente Existe aquilo que abandona Lula vai chegar Vai chegar chegando E vai mostrar para esse país aqui Que dá para ter de volta a dignidade Dá para ter de volta aquilo que ele conquistou Nós éramos a 13ª economia do mundo No governo dele nós passamos a ser a 6ª economia do mundo Então tem tudo para dar certo Nós não vamos fazer nada com você Quem vai fazer com você, Bolsonaro? É o povo brasileiro É o povo brasileiro Que tá com saco de meio De tanta mentira De tanta estriza E de tanto sofrimento É o povo que vai virar no pilar Ah, se eu perder eu não vou entregar a faixa Vai entregar a pique Porque o povo é que vai colocar a faixa em nós, aí na milha Não tem jeito Mas uma revolução Que cuidado O povo brasileiro O Brasil merece